Olimpíada ou Olimpíadas? Existem as duas, singular e plural, ou é aquele caso em que só se usa o plural, como núpcias, como fezes, como pêsames? Bem, o que nós vamos descobrir olhando para uma proposta nesta frase. Comitê já vendeu 1,6 milhões de ingressos para Olimpíadas do Rio. Os dois termos em destaque estão corretos. Proposta certa ou proposta errada? Vamos pensar. 1,6 para você é singular ou é plural? Vamos pensar unindo matemática e gramática? Olha, quando você fala de 0,1 é singular. Quando você pula para meio também é singular. 1 é singular. 1,5 é singular. Portanto, quando você lê 1,6 tem que ler 1,6 milhão, porque não temos dois ainda. O plural só se dá, só se verifica a partir de dois. Dois milhões, dois e meio milhões, três milhões. Portanto, está aí o primeiro equívoco da frase. Leia comigo. 1,6 milhão de ingressos para... Para a Olimpíada ou para Olimpíadas do Rio? Tem que ser singular. Por quê? Porque a palavra Olimpíadas, no plural, só é correta quando você fala de duas Olimpíadas. Portanto, se unirmos a Olimpíada de Londres e a Olimpíada do Rio, aí poderíamos falar de duas Olimpíadas. Percebeu? Portanto, se você estava pensando em proposta errada, está de parabéns. Quer reforço? Então, eu vou mostrar para você como é que se lê e também como é que se faz concordância com o numeral. Lembre que o numeral vem acompanhado de ADN, aquilo que especifica o numeral, aquilo que determina. E, claro, nós vamos ter a concordância verbal que você vai descobrir agora comigo como é que ela procede. Olha a primeira frase. 0,5 milhões. Errado. O correto é 0,5 milhão. Pronto. Esse é um passo importante. Não confundir o que é singular e o que é plural. Agora, o ADN é de reais. Por que 0,5 milhão? Você sabe que corresponde a 500 mil reais. Ou seja, é uma espécie de numeral coletivo. Portanto, o ADN tem que vir no plural, de reais. E aí vem a dúvida de concordância. Se 0,5 milhão de reais foi gasto na obra ou foram gastos na obra. Vá por mim. As duas concordâncias são igualmente corretas. E por quê? Porque você pode concordar com o núcleo do sujeito, 0,5 milhão, e pode concordar também com o ADN. Valoriza-se, nesse caso, a expressão de reais. Portanto, concordância muito cobrada em provas de língua portuguesa. E você está de bem se está com as duas. Se admite as duas. Vamos testar novamente? 1,5 milhões ou 1,5 milhão? Ainda não são dois. Portanto, singular, obrigatório. Aí a mesma lógica de reais e a dúvida se sumiu dos cofres públicos ou se sumiram dos cofres públicos. Novamente, as duas corretas. Raciocine. O sumiu concorda com o singular. 1,5 milhão sumiu. E o sumiram valoriza o de reais, que é o adjunto adnominal. Compreendeu? Vamos tentar novamente? Quando você lê 1,9, é 1,9 milhões ou 1,9 milhão? Vamos lá? Quero ouvir naturalmente o singular. Não temos dois ainda. Aí de reais, a mesma lógica. E, claro, você quando diz 1,9 milhão de reais foi pago a mais, é correto. E foram pagos a mais, igualmente correto. Vamos à última frase? Quando eu digo 2,1 milhões, agora é a perfeição. Percebeu agora? 2,1 milhões. Por quê? Mais de dois. De dois em diante, o plural se estabelece. Quando você diz 2,1 milhão, aí é o erro gramatical. Mesma lógica, o ADN no plural de reais. E agora, quando você diz 2,1 milhões de reais foi depositado, erro gramatical. Por quê? Porque o 2,1 é plural e de reais também é plural. Não tem vez o singular. O correto é 2,1 milhões de reais foram depositados. Pronto. Quando você ganha intimidade com essa leitura, com essa análise, com essa concordância, aí você enfrenta qualquer prova de concurso ou de vestibular e acerta com tranquilidade. Bem, você já descobriu que as nossas videoaulas são simples e eficientes. E também sabe que o nosso conteúdo está à sua disposição gratuitamente todos os dias no nosso canal. Inscreva-se, inscreva-se, por favor. E, claro, o conteúdo pago para você que quer gabaritar a prova de língua portuguesa, para você que tem dificuldades e quer fazer aquele estudo sedimentado, seriado, português básico 1, português básico 2, 3, 4, para, enfim, enfrentar provas de concurso e gabaritá-las. Até o nosso próximo encontro.